Música O Salão Carla Guedes está há 28 anos no mercado com uma equipe qualificada e atualizada com todas as novidades do segmento para cuidar. Com responsabilidade e carinho, os cabelos das suas clientes, novas e fiéis. Aqui encontramos produtos de qualidade, sempre com o objetivo de oferecer os melhores e mais seguros serviços para quem quer um resultado satisfatório. Seja coloração, hidratação, reconstrução, nutrição, cortes clássicos e contemporâneos, penteados, manicure e pedicure, maquiagem e claro, alongamento de fios. Agende o seu horário. Ela arrasou no show ao meu lado, talentosíssima cantora de samba, integrante do Paralelas Meninas, Simone Pedro. Olha que luxo, tudo bom, amiga? Tudo ótimo, um prazer estar te vendo aqui num evento como esse, né? Um prazer todo meu. E vê-la aqui cantando e encantando a todos nós. Que emoção que foi o seu show. Pois é, o evento foi meio que idealizado numa apresentação minha. O Carlos Guilherme viu e eu expressei para ele o desejo de cantar num evento de moda. E que fosse algo assim, que tivesse a ver com artesanal. E aí, na mesma hora, ele pensou no trabalho das ONGs e falou, não, vamos fazer agora. Isso foi dia 1º de fevereiro, gente. Ele é muito maravilhoso. Ele, o trabalho do Carlos Guilherme, é praticamente todo voltado para essa moda consciente, não é? Sim, sim, ele tem um trabalho muito bonito, tornando o artesanal numa coisa que pode ser, sim, consumida, pode ser aproveitada. E fazendo com que também os consumidores tenham interesse pelos produtores locais, né? Isso é muito importante. É, porque a economia cresce, né? E a gente está num momento tão difícil. E quanta riqueza que a gente tem aqui na nossa região. Muita coisa em termos de decoração, de moda, de tudo, assim, que a gente possa imaginar. Então, assim, você nem precisa sair, não, gente. Olhar na internet, não. Tem coisas aqui muito boas. É verdade. Eu estou assim, o seu brinco, o seu look, os seus anéis. Eu fico muito encantada. Você tem um estilo muito marcante. Você tem uma identidade ao se vestir. O que você pensa quando você vai montar seu look, Simone? Ah, eu penso em tudo. Eu gosto de misturar. Eu gosto de misturar grafismo, estampa e conversar as cores, né? Gosto muito que as cores conversem. E aí, quando a gente pensou nessa apresentação, eu falei, mas eu quero usar alguma coisa delas, né? Não, e está muito, olha, combinou muito com você. Olha, está vendo? Misturando cor com mais neutro. Então, quem nessa? Uma gata, olha. O look perfeito. Parabéns. Tá, você arrasou. O desfile também foi ótimo. Embalado com a sua voz. A gente, olha, foi muito bonito mesmo. Eu fiquei lá no cantinho só olhando. Obrigada, gente. Para mim está sendo um prazer imenso um momento como esse. Fiquei também muito emocionada. E prazer estar te vendo, né? Que você é uma profissional incrível. Eu sou sua fã, você sabe disso. Ah, não. E eu sua. Então, aqui é recíproco. Eu acabei de conversar com o Edvar, agora há pouco, e ele está realmente muito feliz por ter, por trazer, por essa noite, agregando tantos valores. Pessoas de segmentos diversos e os melhores profissionais aqui. Ele está muito feliz, você pode ter certeza. Não, e está de parabéns. A FEMAC está de parabéns. Todos nós, desde os artistas até os artesãos, fomos super bem recebidos, bem alocados. Pensaram na gente desde o início. A gente só tem mesmo a agradecer. Ai, que bom. Tem uma agenda de shows aí, você quiser divulgar, quando é o próximo, os próximos. Olha, que loucura, né? Esse show de hoje estava marcado desde o dia 1º de fevereiro. Mas esse tem sido um ano em que eu estou um pouco mais devagar devido a outros trabalhos. Inclusive, com Paralelas Meninas, vem coisa boa em breve aí. Mas também em breve a gente está... O trigo aí à beira e outras apresentações de samba, a gente está aí reservando umas datas e vocês vão ficar sabendo. Aí a gente pode também entrar no seu Instagram para saber de toda a agenda, não é? Sim, sim, arroba Simone Pedro Samba. Lá vocês ficam sabendo de tudo. A minha página no Facebook, Simone Pedro. Não tem dificuldade. Gente, olha, que linda você é, que talentosa você é. Deus te deu um dom da música, não é? E para levar realmente alegria a todos nós. E eu quero te encontrar em muitos e muitos eventos por aí. Tá bom, minha amiga? Obrigada. E você é linda. É linda, é linda, é uma boneca. Somos todas lindas. Amém, somos todas lindas, é verdade. Obrigada, amiga. Obrigada, viu, gente? Obrigada. Artesanato, lindo, gente da terra, não é? Anjo da Mularte, tudo bom? Tudo bem. Estou muito feliz de estar participando com nossos trabalhos de bordados, que a gente coordena já há algum tempo. E a gente está vendo concretizado hoje o sucesso do bordado. É um grupo de idosos que faz esse trabalho e a gente agora está coordenando a geração de renda da associação Bem Faz Bem. Ai, que bom. Eu estou vendo, você está com um casaqueto, também feito lá na associação? Também feito lá. São casacos exclusivos, né? São peças exclusivas, porque cada peça sai diferente da outra. Não tem nada, nem parecido, né? É, bem estilizado. Aqui eu estou vendo algumas clutes, né? Algumas carteiras lindas. Nossa, muito lindas, Anjo. Essa aqui é uma parceria que a gente tem com uma fábrica de jeans. E eles doam retalhos, tecidos jeans. E a gente associa o bordado para agregar valor à peça. Ah, sim, você falou uma grande verdade. Esse bordado, o handmade, a gente fala handmade, ou seja, feito à mão, valoriza muito a peça. Olha, eu estava conversando agora há pouco com o Alexandre Cury, a gente falando da questão do valor que o brasileiro às vezes não dá, né? O que a gente tem na nossa terra. Um trabalho desse aqui na Europa, nossa, vocês não têm noção o quanto eles valorizam e pagam caro, Anjo. É verdade. A gente tem essa dificuldade, né? E a gente só vê, é reconhecido mesmo, como sai daqui. A gente participou já do Fashion Rio quatro vezes. Nós temos um amigo que sempre nos convida. Ele é estilista, formado em Paris. E ele adora o nosso trabalho. Eu digo que ele é o nosso guru, né? Porque ele que nos levou primeiro para o Fashion Rio. Sim, que bom. Me explica um pouquinho. Como a gente entra em contato para conhecer melhor o trabalho de vocês? Ter a espectadora que se interessou, quiser ir lá conhecer de perto, como é que faz? É, pode fazer contato comigo. A gente faz um evento mensal. Não é na associação ainda, mas a ideia é ter um ponto de vendas na associação. A gente tem duas sedes, uma em Ururaí e outra em Goita Casas. Então, a ideia do presidente, do Erivelton, é fazer em Ururaí um ponto de vendas. Porque tem a BR e é um ponto muito movimentado. Então, em breve, teremos um ponto de vendas lá dessas peças. Ai, que bom. Eu desejo todo sucesso. Você quer deixar algum telefone de contato para quem se interessar? É, posso deixar. 9, 9841, 8786. Tá bom, meninas? Olha, é um trabalho muito bonito. Eu estou vendo aqui que você tem também um trabalho com capa de travesseiro, não é isso? É, a gente tem capa de travesseiro e tem almofadas também. Olha, gente, que lindo. A gente faz o kit e o número que a pessoa encomendar. Duas, três, até mais. E pode compor com almofada lisa. Aí fica bem interessante se botar duas lisas em um estampado ou duas estampadas em uma lisa. Aí a pessoa cria como quiser. Aqui ao meu lado, como não podia deixar de ser, meu amigo Carlos Guilherme Azevedo, produtor de todo esse evento lindo. Meu amigo, parabéns. Foi lindo mesmo o evento. Obrigado, meu amor. Esse trabalho é fruto de muito tempo, junto às artesãs. É um trabalho... é uma luta, na verdade, né? Para fazer o upcycling de sobras e retalhos de tecidos. A gente agora veio com jeans, que é uma novidade para o grupo. A gente desenvolveu peças novas em cerâmica, as bengos, os colares. Para conceito mesmo, para mostrar que é possível. A gente está desenvolvendo isso desde fevereiro, né? Porque a história toda nasceu de um show de Simone Pedro, que eu fui dia 1º de fevereiro. E durante o show surgiu aquelas coisas, né? Ela contou um pouquinho para a gente. Então, surgiu lá, já com data, com nome, que eu dei o nome de samba feito à mão lá. E, maravilhosamente, Edivar Júnior, por WhatsApp, disse ok durante o show. Ele é ótimo. Ele é. Ele está muito emocionado com esse evento. Ele conversou comigo e, realmente, eu senti que ele está muito feliz por poder agregar, sabe? Todo esse talento da nossa região aqui, no espaço dele. Sim, sim. E aí, aproveitando a questão da emoção, sinceramente, para você, vou te dizer agora. Eu fui tomado de uma emoção, assim, abrupta e intensa no final do desfile. Eu estava lá dentro, fazendo backstage, né? E ele, Edivar Júnior e Diego Cabelireiro me disseram, não, você tem que entrar. E eu, sinceramente, eu tive uma dúvida, porque, sinceramente, eu quero que o foco seja das artesãs. Porque nada disso, nada disso existiria sem o trabalho manual dessas mulheres. E muitas, muito sacrificadas, de uma vida muito difícil, muitas vivem de artesanato. Então, é para deixar claro, assim, que desde 1º de fevereiro, eu acionei os grupos de artesanato. Eu visitei a todos, com constância, é, semanal, é, a maioria deles, né? Sempre ali junto, né? Para desenvolver produto, para testar. Testamos muito, corrente, enfim, tudo foi testado, mesmo para um conceito, né? É, e isso me emociona, porque isso é doação, né? Isso não é, que fique claro, um trabalho remunerado. É um trabalho meu, de mim, para elas, que foi mostrado para todo mundo. Então, essa é a razão da minha emoção, porque... Mas quem te conhece, como eu te conheço, sabe, eu tenho a satisfação, você é sua amiga, a gente sabe quem é você. Que isso que você fez foi porque você tem um desprendimento, você é uma pessoa muito generosa, e que seu foco em moda sempre foi esse, trabalhar o artesanato, trabalhar esses valores que a gente tem, tão ricos, que estão, que infelizmente, a maioria não dá valor. Você está, olha, você está de parabéns mesmo, o desfile foi lindo, eu fiquei ali assistindo, elas assistiram, porque nós filmamos tudo, inclusive você entrando, lindo, com esse look. Você está de parabéns, meu amigo. Quero te ver muito ainda fazendo outros eventos como esse. Obrigado, meu amor. Eu gostaria de frisar que essa participação do artesanato é mais uma tentativa de conscientização da sociedade local. Tudo é feito no município de Campos 18 Casas, por artesãs daqui, seja bordado, seja cerâmica, seja bagaço de cana, seja upcycling de jeans e de N outros tecidos que a gente trabalha, né, é tudo feito aqui. Então valoriza, sabe? Não vai buscar fora o que a gente tem aqui, às vezes melhor, às vezes com conceito melhor, com a qualidade melhor, com acabamento melhor. É esse o grande recado da noite. É verdade, te agradeço muito estar aqui no programa. Você sabe que eu te admiro muito como profissional, isso aí não é... eu deixo isso muito claro, sempre deixei. Te admiro muito como profissional. Um dos melhores ou o melhor produtor de moda que eu conheço foi meu professor. Isso aí é... eu digo sempre, aprendi muito com você e continuo aprendendo. E o programa está aberto, de portas abertas para você. Porque o programa não é meu, o programa é nosso, o programa é de todos os profissionais da moda da cidade. E eu estou fazendo questão de receber, em todo o programa, pelo menos um. Porque eu acho que é por esse caminho que a gente vai conseguir mostrar a verdadeira moda, a importância da moda, e que moda não é brincadeira, não é? Inclusive, como você falou, a gente pode fazer ações sociais, ações humanitárias, e tirar muita gente da miséria, não é, meu amigo? Com certeza. É por aí. O caminho é esse. É de dentro para fora. Seja ele qual for, seja ele no limite que você der. Se você pode dar um pouquinho hoje, desse pouquinho, um pouco mais outro dia, um pouco mais outro dia, mas dê, dê, entende? Um pouco do seu conhecimento, um pouco do seu tempo, um pouco do seu amor, né? Para que isso realmente vire, viralize, né? Tanta coisa se viraliza na internet. Que vire meme, não é? É, que vire meme, no mínimo. Obrigada, meu amigo. Obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Tá bom? Tá, calma. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.